Música 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 Tchau, tchau. 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 Vão! Um! 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 Aí é bem! Ó, lá! Um! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Aku dulu belajar Aku ngajari ke orang2 Kau makan otos jadi Tidak enak BABAYO 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 Ayo Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. oi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.